Pra Salvar Perdi os pecadores O Senhor, o Cristo se humilhou Pois deixou o seu lar ali na glória E na cruz morte amarga suportou Por mim morreu, na cruz sofreu Da morte e do pecado triunfou E vive sim, venceu ao fim Minha alma, Cristo salvou Música Hoje Cristo ainda nos convida Seu favor gracioso aproveitar Vida eterna, paz, perdão concede Ao que a Ele hoje mesmo se voltar Por mim morreu, na cruz sofreu Da morte e do pecado triunfou E vive sim, venceu ao fim Minha alma, Cristo salvou Música 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 Música